É isso, o novatinho na área 28, hoje é 28 de dezembro de 2021 Hoje a gente tá pegado por aqui, Beto Cavalo tá ali com os caboclo dele estourando com tudo Armado até os dentes Eu tô por aqui devagarzinho E o novatinho dando uns tonzinhos dele por ali, viu? É isso aí, meu filho Em algum lugar no Brasil Valeu, galera? Só um alôzinho, um alôzinho de saída, viu?